salve salve família beleza rapaziada no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre gaiola para reprodução de azulão esse dia estava conversando com um amigo ele me perguntou qual que é melhor as de madeira ou gaiola de ferro vou falar para vocês então família quem gostar deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal e no sininho eu comecei criando aqui ó gaiola de madeira mas agora mudei para gaiola de ferro porque vou virar a câmera aqui vou mostrar vocês também tem uma coisa aqui que eu não gostei também vou mostrar vocês então família acompanha o vídeo até o final que eu garanto que vale a pena bom família aí vamos lá né e aqui ó tá minha gaiola de ferro essa aqui ó ela tem 60 centímetros de comprimento 40 de altura por 30 de largura é uma largura aqui muito boa tem um espaço de você colocar o ninho e ainda sobra espaço para o lado aqui ó espaço muito bom essa gaiola aqui ela tem 60 centímetros de comprimento aí essas gaiolas achei muito bom porque é gaiola de ferro muito fácil de se lavar também se eu quiser é só abrir aqui ó faço um voador do tamanho que eu quiser que ela saia de uma lateral vocês estão vendo aí ó e se eu quiser tirar aqui também ó é só tirar travinha e abrir aqui ó e faço um voador do tamanho que eu quiser com essas gaiolas também nós soltar um macho é muito fácil para ele passar para poder cruzar a fêmea porque abre a lateral todinha essas gaiolas vem com dois comedores externos e aqui ó dois comedores internos e você só vem aqui e colocar o cofinho isso aqui facilita muito igual tá ali ó e também família eu gostei porque ela tem duas portas para se eu quiser colocar o ninho desse lado ou se eu quiser colocar o ninho desse outro lado tem duas portas para ninho também tem duas portas aqui na parte de baixo para se eu quiser tratar então família esse modelo aqui ó eu achei muito bom para criação de qualquer espécie azulão tico tico também tem a grada aqui ó que divide para o passarinho não ter contato com as fezes que é essa grada aqui ó e também tem a parte de baixo deixa eu mostrar aqui a vocês que essa bandeja aqui ó que é só você colocar uma folha isso aqui ó já comprei de tamanho certo da bandeja e facilita muito na hora da manutenção aí família agora eu prefiro esse modelo de galo aqui ó de ferro do que eu fiz essas galo de madeira porque primeiramente não sai lateral é muito ruim por isso essas que eu tenho aqui não tem a portinha de cima para colocar o ninho tenho que meter a mão por baixo para colocar o ninho em cima igual essa daqui ó não me agradei essas galo que eu tenho aqui de madeira não é padrão aí fica ruim de colocar o papel que esse daqui ó e também ela não tem a grada divisória para o passarinho não ter contato com as fezes ou seja se eu colocar um papel os passarinhos vão vir e vai começar a comer beleza por isso que optei e criar assim ó em gaiola de ferro aí essa fêmea aqui ó futuramente também vou colocar duas gaiolas igual até essa aqui ó não coloquei agora porque eu tô achando que ela vai querer mudar tá aqui ó começou a aparecer as peninhas dela aqui pelo chão eu tô achando que essa fêmea vai querer mudar enfim né já era tempo tá com o rabinho tudo quebrado aí família um defeito que eu achei nas minhas gaiolas é o que azulão é um passarinho que ele roi muita tinta olha para aí e aí eu tenho que fazer ó fica aqui roendo e essa fêmea aqui não roi não vocês podem ver aqui agora dela ó tá novinha ó e já isso aqui foi um filhote que tava aqui ó vocês podem ver que ele roeu a tinta da gaiola ou seja é uma gaiola muito boa mas para azulão pintada não acha interessante porque ele roi essa fêmea aqui é a única que não roi já que ela roi o azulão príncipe roi muito o azulão gozadão também roi então família se for querer criar azulão e for adquirir gaiola não recomendo essas gaiolas com tinta branca ó porque azulão roi muita tinta já é deles só essa fêmea que eu falei que não não roi de jeito nenhum e aí tá aqui a gaiola essa gaiola que eu achei muito interessante esse tipo de modelo que ela sai lateral todinha se você quiser igual até essa aqui ó eu posso fazer o único voador e eu vou mostrar aqui a vocês ó porque família ela sai toda lateral e aí ó e aqui só é destravar escureceu assim família porque já deu a hora já de apagar a luz e aí eu juntei aqui ó três gaiola e sessenta ou seja tá com voador de um metro e oitenta deixa eu ver se foca lá ó a fêmea e essas gaiolas assim é bom por causa disso ó se eu quiser ó poderia colocar mais duas que tem espaço ali e fazer o único gaiolão e essa daqui não tem como fazer isso ó que a gente não sai lateral bom família já coloquei aqui de volta ó a divisória vou deixar essa fêmea aqui só com essas duas gaiolas aquela dali por enquanto já que vai ter a luz de perna vou deixar só com uma aí a partir do momento que começar o período reprodutivo essas fêmeas vou colocar para cima aqui ó esses outros passarinhos coloco na parte de baixo e bora criar né então família eu recomendo a vocês ó comprar esse modelo de gaiola não recomendo comprar com tinta por conta disso aí ó que vocês virem que eu tô tendo problema aqui os passarinhos estão ruim na tinta da minha gaiola se fosse para mim comprar agora eu ia comprar epóxi que é a sem tinta e família sai muito mais barato porque eu comprei sete gaiola se por acaso eu comprasse sem a tinta ou eu comprar oito gaiola o valor de sete então perdi uma gaiola e de quebra os passarinhos tá ruim na tinta aí vou encerrar o vídeo por aqui a luz já apagou aqui ó quando vocês viram automaticamente então quem gostou deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal aqui no sininho e por enquanto também ó tem essa gaiola vazia tem essa daqui esse voador do meio aqui ó tá vazio e bastante gaiola vazia família só esperando espigotada beleza valeu e aí e aí e aí e aí